Música Fala aí pessoal, o título dessa aula é a centralização do poder e o conceito de absolutismo. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico em que aconteceu essa centralização e o que a gente quer dizer com isso. Quando acabou o Império Romano do Ocidente, lá no século V, iniciou o que os historiadores chamam de Idade Média, a Europa do Ocidente viveu um período de muita fragmentação política. Isso quer dizer o seguinte, que durante o período do Império tinha uma grande extensão territorial e essa foi se dividindo, fragmentando em pedaços menores. Esse período da Idade Média, a Europa ficou dividida em alguns reinos germânicos e naquilo que alguns historiadores chamam de feudos. Os feudos eram unidades de território menor, de poder regional, onde geralmente um senhor feudal, que era da classe da nobreza, tinha poder sobre os camponeses e essas pessoas, muitas delas viviam na condição de serve, tinham que pagar tributos. Outro elemento importante dessa época, que ficaria conhecido por nome de feudalismo, foi o domínio da Igreja Católica. Então tinha essa divisão da sociedade em clero, que era quem participava da Igreja, nobreza, que era quem tinha propriedade da terra, e os trabalhadores do campo, muitos deles na condição de servo. Esse modelo, conhecido como feudalismo e de alguns reinos germânicos, ele durou na Europa durante toda a Idade Média. Até que algumas coisas aconteceram, mas para o fim da Idade Média, ou seja, eu estou falando a partir do século XIII, mas também o século XIV, que contribuíram para a crise, para o desgaste desse modelo, para o que a gente chama de crise do feudalismo. Isso que a gente precisa começar a entender, porque isso teve uma relação direta com o processo de centralização do poder que a gente vai falar hoje. Esse feudalismo, ele entra em crise basicamente por três coisas. Por conta da fome, da realização das expedições cruzadas e da peste. Vamos começar a entender um pouquinho melhor de cada um desses elementos, sendo que eu vou começar por esse aqui. As cruzadas, elas foram expedições militares que tinham o objetivo de combater aqueles que não tinham a fé cristã, ou seja, tinha uma conotação religiosa, onde alguns nobres partiam para fazer guerra contra aqueles que eles chamavam de infiéis, em geral eram pessoas que professavam a religião do islamismo, certo? E essas guerras que eles faziam com as cruzadas também ajudavam em outras coisas. Além da expansão da fé cristã, acontecia também o estabelecimento de rotas comerciais. Qual é o problema? Lá para o fim da Idade Média, foi-se percebendo, esses senhores feudais foram percebendo, que essas cruzadas tinham um custo muito alto, humano, material. Fora que, toda hora em atividade guerreira, representavam um desgaste para o seu feudal. Isso ajuda a entender como é que os senhores feudais foram enfraquecendo o seu poder, né? Ou seja, se eles não conseguiam se manter em guerra o tempo inteiro, não conseguiam sustentar o seu poderio, isso significava, de certa maneira, um enfraquecimento. Esse quadro, ele foi piorado pela chamada peste. A peste bubônica foi uma doença que tomou a Europa, no século XIV, que era provocada pela pulguinha que tinha no rato. O que acontece? Essa doença era muito contagiosa. Então, as pessoas conviviam e acabavam transmitindo de uma pessoa para outra e muitas acabavam morrendo. Só para você ter uma ideia, ter uma estimativa de alguns historiadores, que um terço, ou seja, um em cada três europeus dessa época, teria sido atingido e morrido por conta da peste bubônica. Naquela época, tinha um entendimento muito religioso de que isso era um castigo divino. Para a gente, é importante entender que isso foi mais uma forma de enfraquecer o poder do senhor feudal. Por quê? O senhor feudal não estava sendo capaz de proteger as populações daquela peste e também porque muitas pessoas morriam. Com isso, se produzia menos alimentos e ficava cada vez mais difícil vencer aquela crise. Outro elemento, como eu disse, que teve relação com o impacto na produção de alimentos, foi a fome. Ou seja, se estava constantemente em guerra e, além da ameaça da peste, uma coisa que atingiu a população europeia, sobretudo no século XIV, foi a fome. Isso é um elemento bastante importante que a gente precisa entender mais de perto. Dentro do feudalismo, quando o senhor feudal cedia a terra para a produção de alimentos e recebia em troca os impostos dos camponeses, os tributos, como se dizia, os camponeses acreditavam e se sentiam protegidos por essa relação. Quando está rolando guerra, acontece a peste e está acontecendo a fome, essa sensação de proteção não existe mais. Então, em muitos locais da Europa, a partir de então, tem rebeliões dos camponeses que estão contra esses senhores feudais. Então, vem comigo. Você entendeu que tinha um grupo social, a nobreza, os senhores feudais, que estavam em crise, que estavam num processo de enfraquecimento. Por outro lado, tinha outro grupo social, a burguesia, que estava num processo de fortalecimento em dois momentos, um pouquinho antes da crise e depois da crise do século XIV que a gente mencionou. O comércio começa a ganhar força na Europa e esse grupo começa a acumular capitais e não é interessado no poder dos senhores feudais. Por quê? Como a Europa era bastante dividida em feudos ou em reinos, isso dificultava um pouco o comércio. Como é que os burgueses começam a fazer em momentos diferentes na Europa, mas fazem esse movimento nesse sentido? Eles passam a apoiar a autoridade real. Não é à toa que tem essa coroa aqui simbolizando o poder do rei. O rei era um nobre, como qualquer outro, mas em vários países da Europa, esse nobre faz uma aliança com a burguesia. Qual é o interesse da burguesia nessa aliança? Vem junto comigo aqui. Eles financiam os reis, como eu comentei com vocês, mas por quê? Por causa desse interesse aqui, na unificação de territórios e moedas. Quando você tem um território unificado, sem necessidade de atravessar várias áreas de fronteira, e quando você utiliza uma mesma moeda, numa área mais ampla de comércio, você tem a atividade de trocas comerciais facilitada. Então, para a burguesia, esse poder do rei, e essa centralização do poder na figura monárquica, poderia representar uma facilidade no comércio. É por isso que esse grupo social, em vários países da Europa, embora em momentos diferentes, a gente vai ver aqui como, fazem essa aliança e apoiam o rei. Por outro lado, para o rei, o apoio da burguesia era importante, porque era uma forma de fortalecimento da sua autoridade. O que aconteceu, então? Em vários locais da Europa, teve a formação de estados modernos, a gente já vai discutir isso aqui, a formação de países, vamos dizer assim como a gente entende hoje, a formação de estados, com a centralização do poder na figura do monarca. Só para dar dois exemplos dos países que fizeram isso primeiro, em Portugal aconteceu a Revolução de Avis, vale a pena você dar uma pesquisada no que foi, e na Espanha aconteceu o casamento de dois reis católicos, fazendo com que o controle de uma maior área territorial ficasse na mão do monarca. Ali, de novo, a figura, lembrando a gente aqui da importância desse rei, dessa figura monárquica. Muito bem, além desse interesse da burguesia, o fortalecimento da autoridade do monarca representou também a formação de exércitos nacionais, ou seja, o acúmulo de uma força militar nas mãos de uma figura de autoridade, a elaboração de leis por uma figura monárquica só. Só para você ter uma ideia, na época dos reis, em Portugal, por exemplo, as leis eram chamadas de ordenações, ou seja, o rei ordenava, ele falava e era lei, tinha que ser cumprido, o que é completamente diferente do que é hoje. Você sabe como é que faz uma lei no Brasil, por exemplo? Tem que passar por todo um processo político que envolve o parlamento, envolve o Congresso Nacional, como a gente chama aqui no Brasil, envolve a participação de pessoas eleitas pelo povo. Aqui, na época do absolutismo, era completamente diferente. O rei decidia e era lei. Inclusive nas questões religiosas. A religião do rei, normalmente, havia uma cobrança que fosse a religião do povo também. Outra coisa que o Estado moderno trouxe, que é essa formação centralizada na mão do rei, foi a unificação dos tributos e dos impostos, que foi outra coisa que favoreceu a burguesia. O rei unificava os impostos e centralizava a administração do governo na própria mão, no caso dele, do rei, e de sua corte, que eram os funcionários dessa figura monárquica. Ok, nesse momento você já entendeu que essa centralização do poder aconteceu em alguns países da Europa, ainda que em momentos distintos, no início da Idade Moderna. Essa configuração, onde existe uma figura monárquica que centraliza os poderes, que centraliza a força militar, fazer as leis, a justiça, o sistema de impostos, com o apoio da burguesia, essa maneira de fazer política, vamos dizer assim, é identificada pelos historiadores como absolutismo, isso é um conceito específico, que, para a gente entender rapidamente, seria algo como todo poder ao rei. Essa ideia foi defendida, inclusive, por alguns escritores da época, como Jean Baudin e Jacques Boussouet, que diziam que, na verdade, isso era aceito, isso devia acontecer mesmo, esse poder na mão do rei, porque o rei era um escolhido de Deus, lembra que a concepção religiosa ainda era muito importante para estar naquela posição. E foi isso que aconteceu em diversos países da Europa. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima!